Quinto andar Quinto mais bonito, hoje eu sonhei com ela Menguei muito mais, muito mais, muito mais forte do que aparenta Mexendo comigo com seu pouco mais de um metro e cinquenta Pequena me espera só mais um segundo, aí que eu quero te olhar Como de costume já tô apertando o botão do quinto andar Talvez você escuta com teu coração, aí vai ser bem melhor Porque o que eu quero dizer, eu canto um tom maior Mando até parar meu samba, eu faço samba parar E a barucada cala pra te ver passar Mando até parar meu samba, eu faço samba parar E a barucada cala só pra te ver passar Mando até parar meu samba, eu faço samba parar E a barucada cala só pra te ver passar Mando até parar meu samba, eu faço samba parar Ela é pequenininha, toda risonha, cem por cento autoastral Daquelas meninas que quando tu sonha não quer acordar no final Ela vem perguntando e quer que eu responde, eu sei que eu vou ceder A mão no cabelo, cheia das ondas, só pra me convencer Mas é que eu não nego que eu fui moleque, nem por meio segundo Uma velha mania que deixa me ver, que tem de abraçar o mundo Vivo aprendendo contigo baixinho, eu sei É diferente, eu sinto energia bem mais positiva quando tu tá presente Mando até parar meu samba, eu faço samba parar E a barucada cala só pra te ver passar Mando até parar meu samba, eu faço samba parar E a barucada cala só pra te ver passar Até parar, eu faço samba parar E abato cada cala, só pra te ver passar Mando até parar, goçando, eu faço samba parar E a batucada cala, só pra te ver passar Eu mando até parar, goçando, eu faço samba parar E a batucada cala, só pra te ver passar Mando até parar, goçando, eu faço samba parar E a batucada cala